Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer mais um vídeo da gente trocando o LED da parte do salão, mas sendo que da parte de trás do carro, tá? A parte dos bancos traseiros. E o que que acontece, galera? Não é muito difícil de tirar, você só tem que ter a ferramenta correta, tá? Eu utilizei aqui, como eu não tinha, eu utilizei aqui uma chave de fenda. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Eu utilizei essa chave de fenda pequenininha, tá? Não é o ideal, mas é o que eu tinha aqui, porque você pode marcar, se você não tiver prática pra fazer isso, você pode marcar e danificar o acrílico do espelho aqui e o acabamento em volta, né, de plástico. Mas aí, com um pouquinho de cuidado, dá pra tirar sim com a chave de fenda sem você marcar nada, tá? Só precisa ter cuidado. Não é o que eu recomendo, mas é o que eu tinha aqui pra fazer, tá? E o que que eu fiz, tá? Na verdade. Eu comprei aqui as lâmpadas de LED, beleza? E essa parte aqui, ó, sabe essa parte aqui, ó, mais fina, ó? Essa parte aqui do plástico, mais fininha aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu encaixei ela, abri um espaço, né, ali em cima, e aí quando eu criei esse espaço, eu coloquei a fenda e consegui tirar esse acrílico aqui. Beleza? O acrílico saiu na minha mão, perfeitinho, bonitinho, sem problema nenhum, tá? Então eu aconselho você fazer isso. Pega alguma coisa de plástico bem fina, coloca, abre um espaço e você tira com a fenda. Porque, na verdade, essa parte de plástico aqui, ela não tem tanta força pra você tá retirando. Então você precisa realmente de uma fenda, ou um jogo de espátula, né? O André até me indicou um jogo de espátula na internet de vários tamanhos, de várias espessuras, pra você realmente fazer esse tipo de coisa, tá? Como eu não tinha, queria fazer logo o vídeo pra vocês, eu acabei utilizando dessa forma, tá? Mas não chegou a darificar nada, não. Ficou muito bom. Só que aí a gente teve uma surpresa, galera. Olha a lâmpada que eu tirei de lá. Vê se vocês conseguem ver. Olha a lâmpada. Deixa eu dar um zoom aqui melhor, pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Olha a lâmpada. Deixa eu ver se eu consigo focar, galera. Ó, agora foi. Tá vendo? Ela tem dois polos, ó. Ela é presa de um lado, tanto... Ela é alimentada de um lado, tanto do outro também, dos dois lados. E a que eu comprei, ela não é assim. A que eu comprei, ela é uma lâmpada de LED, que ela é alimentada de um lado só, tá? Então o que que acontece? Eu vou ter que comprar, ou vou ter que achar, porque eu nem sei se existe isso, uma lâmpada de LED que seja alimentada dos dois lados. Deve existir, porém não deve ser barato, tá? E aí eu tirei ela aqui pra poder levar na loja pra ver se eles me ajudam com alguma coisa e tal. E vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui, ó. Aqui, galera. Olha como é que ficou. E aí essa lâmpada aqui, ó, ela é colocada assim, ó. Tá vendo? Ela é encaixada assim. E pra tirar ela é bem fácil, cara. Não tem muito mistério, não. É só você chegar aqui e puxar. Não tem muito o que fazer, não. É só puxar mesmo. Não tem nenhum problema, tá? E o acrílico que eu falei pra vocês é assim, ó. Na hora de colocar, você vai encaixar primeiro o lado de lá, contrário do botão. E aqui você vai apertar ele, entendeu? Tá vendo que tem duas travinhas aqui? Uma aqui e a outra aqui na ponta. Então, tem duas travas aqui, ó. Aqui é onde eu te falei. Aqui é onde exatamente eu falei pra vocês, ó. Vocês vão encaixar o plástico aqui. Ó, o plástico aqui. Vai fazer uma abertura. E aí com a chave de fenda, você vai pegar aqui, ó. Nessa parte aqui e vai, tum, jogar pra fora. Que aí o acrílico sai na mão de vocês. Não coloca nada aqui porque ele é parafusado, ó. Tá vendo? Ela tem dois parafusos aqui. Então, não coloca porque você vai acabar danificando isso aqui. É somente a parte do acrílico mesmo. Beleza? Então, galera, eu vou lá na loja agora. Ver se eu acho essa lâmpada de LED aí. Pra gente estar trocando. E aí depois só vai ficar pendente mesmo. A parte aí do... Da ré, né? A lâmpada de ré do carro pra gente estar trocando. Aí sim, o carro fica totalmente com LED. Com exceção do farol alto, farol baixo. Que eu também vou ver qual é o modelo lá da lâmpada. E tá trocando também. Então, galera, eu não vou tampar ele agora, tá? Vou dar um pulo lá na loja. Pra ver se a gente consegue encontrar isso aí. E a gente já volta aí com a instalação. Beleza? Pronto, galera. Fui lá, comprei a lâmpada. Comprei essa lâmpada aqui, ó. De LED, ó. Tem uns polos aqui, ó. E agora a gente vai encaixar ela aqui em cima. Pra ver como é que vai ficar. Eu acho que ela é meio grande. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar ela aqui, ó. Sem danificar. Sem danificar o LED. O problema é que com uma mão só é osso, velho. Encaixei um lado. Pronto. Foi o outro. Show de bola! Ah, moleque! Agora a gente vai colocar o acrílico. Vamos ver aqui o lado. Assim. Aqui, galera. E aí é só apertar aqui. E tá no lugar. Show! Trocada aí a lâmpada de LED. Muito boa. Galera. Deixa eu voltar aqui pra mim. A marca que eu comprei. Foi essa aqui, ó. Alto Poli. Tá vendo? Achei que não dá pra ver legal não. Mas aqui atrás dá pra ver, ó. Alto Poli. E... Vem o par. Eu paguei nessa... Nessa lâmpada no par. Eu paguei... R$16,90. Tá? Tem mais barata. Tinha de R$14,90. Alguma coisa assim. Ó. É essa aqui, ó. Deixa eu ver quantos LEDs tem aqui. São seis LEDs. Tá vendo? E eu achei muito boa, cara. Eu achei o resultado final muito bacana. Não sei se... Vamos ver se combina com o da frente. Se é a mesma tonalidade. É a mesma tonalidade. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Mesma tonalidade da frente. É a mesma daqui de trás, ó. Entendeu? Ficou bem bacana. Eu gostei bastante do resultado. Sobrou uma lâmpada. Vai ficar aqui de reserva, né? Eu não sei como é a lâmpada da placa. Então, provavelmente, pode ser... Pô, olha só a claridade dela. Fica até melhor pra filmar, cara. Quer ver? Ah, não dá pra apagar aqui. Peraí. Vou apagar aqui na frente. Pô, a diferença. Fica até melhor pra filmar, cara. Essa lâmpada branca. Então, eu paguei R$16,90 no par. Eu não sei qual é a lâmpada de LED que vai na ré do carro. Então, quando eu for tirar, eu vou ver. Se for desse estilo, né? De polo dos dois lados. Eu já tenho uma outra sobrando. Se não for, se for aquela pingo. Eu também tenho aqui já sobrando, beleza? Eu tava vendo lá na loja também o par do farol. Na verdade, a lâmpada de LED pro farol alto e farol baixo. Pra quem tem interesse, eu achei em média... Eu não lembro a marca. Acho que é M2N, alguma coisa assim. Eu não lembro a marca. Mas pra quem tem interesse, tá na média aí de R$215,00 o par, tá? E o encaixe dele é perfeito. Só que o que que acontece? O que que a menina tava me explicando lá? Tem alguns carros, como a lâmpada de LED pro farol baixo. Ela é um pouco maior, né? Ela tem aquela... Um sistema de... De... De refrigeração, né? Uma ventoinha que fica ali atrás. Provavelmente você não consiga colocar a capa de... Aquela capa que vem atrás do farol. Uma capa de... Como é que eu vou te dizer? É uma capa pra não entrar líquido, né? Uma capa que veda ali. Água, chuva, enfim. Você não consegue colocar essa vedação. E realmente, isso é verdade. Quando eu tinha... Quando eu coloquei a lâmpada de LED no Ford Ka. Ela não tinha como colocar uma... Essa capa de borracha, né? Então ela ficou sem mesmo. Pode ser que venha dar defeito. Pode ser que dê defeito com o tempo. Porque batendo água ali, pode ser. Porém, ela me diz que é bem resistente à água, tá? Mas você vai ter que retirar essa capa de vedação. Que normalmente vem ali no farol. Pra poder estar utilizando isso. Tava em média R$220, R$219, R$220, o par da lâmpada. Eu não achei caro. Eu paguei R$400, R$420, pra poder... Na lâmpada do Fox e... Do Fox, não. Do Ford Ka que eu tinha. E já com a instalação. Não é difícil de instalar no HB20, tá? É só tirar o farol. Tem um farol do lado do carona que não precisa nem tirar. Ele já tem espaço suficiente pra você trocar. Então, ficou pendente somente isso. E eu vou tentar fazer pra vocês aí... O mais rápido possível comprar essas lâmpadas pra gente estar trocando. Aí sim, ficou tudo em LED. Beleza, galera? Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí